Curitiba já recolheu mais de 400 mil quilos de entulho de lixo em dois distritos sanitários diferentes da cidade. Isso é pra quê? Pra combater a duengue. A duengue, né? A doença dengue. Vamos pensar assim, pra combater a dengue. Precisa de um copinho d'água pra se proliferar, isso é muito perigoso. Mostra. Dona Marinalva é moradora do Uberaba e recebeu a visita dos agentes comunitários de saúde. Ela trabalha com recicláveis há mais de 30 anos e sabe muito bem a importância da separação de resíduos. Está atenta com os materiais que possam acumular água. Doença tá ocorrendo, não é só o entulho, né? O mato também é bom, né? A limpeza. Essa aqui é uma das etapas do mutirão. O objetivo é conscientizar a população pra manter a cidade limpa. Depois dessa conversa, vem a etapa de coleta, quando um caminhão da prefeitura vai recolher os materiais que serão separados pelos moradores. A ação vai passar pelos 10 distritos sanitários de Curitiba. As áreas visitadas são aquelas que concentram pontos de possíveis criadouros do mosquito. Até agora, já foram recolhidas 400 toneladas de entulhos. Evitem, né? De deixar materiais que possam acumular água, pneu, pratos, garrafas. Mas, principalmente, aqueles materiais que eles não conseguem descartar normalmente, que eles possam, todos estar sendo colocados pra fora, pra gente conseguir fazer uma limpeza, né? Deixar o ambiente um pouco mais fácil de ser trabalhado.